...de fungando para o mundo todo, em inúmeros países, em inúmeros países. Em quinto foi ontem, o companheiro Lula, um dia após a prisão, indecente, bárbara que ele sofreu como o primeiro preso político após a Constituição de 88, recebeu o título de honoris causa da Universidade da Argentina. É assim que responde o mundo. Por isso, nós temos que ter claro aqui, o que está em jogo é o futuro da democracia, o que está em jogo é o futuro dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. Este golpe implementado a partir da escola, da formação dos Estados Unidos, que já derrubou inúmeros governos democráticos da nossa América Latina, está querendo agora vir manchar, sujar, para se apropriar da riqueza do povo brasileiro. Nós não vamos permitir, vamos estar aqui como estamos hoje, MST, MTSP, a Frente Brasil Popular, a Frente Brasil Sem Medo, os partidos de esquerda, a unidade da esquerda, para dizer Lula é inocente, Lula tem que estar livre e Lula será o nosso presidente. Companheiros e companheiros!